Graça e paz a todos meus amigos e irmãos em Cristo, que Deus abençoe sua vida. Sou o pastor William Santana, do Ministério Pais e Cristo. Em Salmos capítulo 27, versículo 1, fala assim, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Queridos, quando nós estamos na presença de Deus, você não pode ter medo. O diabo, ele quer colocar medo na sua vida, para você desistir. O medo, o que eu vejo hoje, é uma grande barreira a qual impede de você ver o seu milagre. Eu tenho falado, não adianta chorar na fronteira, tem que cruzá-la. É por isso que o inimigo quer colocar medo em sua vida. Lembrando, o Senhor é o teu refúgio. Você não tem que ter medo, você deve confiar que Deus é Deus. Ele pode mudar a sua história. O teu refúgio não está na dificuldade. O teu refúgio não está numa depressão. O teu refúgio não está nas drogas. O teu refúgio está em Jesus Cristo. Querido, servir ao Senhor Jesus é você confiar que Ele pode mudar a sua vida. Não tenha medo de situações. Não tenha medo de enfrentar as dificuldades. Você precisa confiar que o teu Deus pode mudar a tua história. Queridos, você é um líder de excelência. É necessário você se levantar a partir de hoje. Eu vejo muitas pessoas se desviando por causa de lutas ou por causa que uma pessoa falou mal de outra pessoa. Queridos, quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus de Nazaré. A tua motivação tem que estar em Cristo Jesus. O Senhor, Ele é forte, o teu refúgio. E o nosso Deus nunca perdeu a batalha. Então não tenha medo de enfrentar as situações. Acredite no impossível. Aí você pode estar falando. Pastor Williams, estou paralisado porque alguém falou de mim. Estou paralisado por tantas lutas que eu tenho passado. Meus amados, a tua salvação é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que fala. Somos o sal da terra e a luz do mundo. Então acredita que Deus está no controle da tua vida. Não olhe para trás. Não olhe para as dificuldades. Não tenha medo de enfrentar as situações. Acredita que o teu Deus pode mudar a tua vida. Acredita que o Senhor Jesus está ao seu lado. Ainda que tenha várias situações para você desistir. Levante a cabeça. Seja um adorador. Adorar o Senhor na vitória é muito fácil. Eu quero ver você adorar no momento de luta. Eu prefiro adorar. Tem muitas pessoas que questionam. Porque o medo vem. Porque a luta vem. Não tenha medo. Tenha força. Hoje que Deus pode mudar a tua vida. Tenha hoje no seu coração que o Espírito de Deus está no controle da tua vida, da tua família. Eu quero profetizar. Um milagre vai acontecer. Como a palavra do Senhor fala. O Senhor é minha luz, a minha salvação. A sua salvação não está em homens, mas sim em Cristo. De quem terei temor, querido? Você tem que ter o temor, sim. Na presença de Yeshua Hamashia. O Senhor é o meu forte refúgio. Só Ele que é o teu refúgio. Só Ele que pode trazer a paz na sua vida. E de quem terei medo? De ninguém se tem que ter medo. Nem no diabo. Nem das lutas. Nem na circunstância. O teu Deus está no controle da tua vida. Ele é Deus. Nós mudamos, mas o nosso Deus não mudou. É por isso que eu falo. Não adianta se desviar. Olhar para o homem. Olhe somente para Cristo. Que você vai ver um milagre acontecer na sua vida e na sua família. E você vai profetizar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Fala assim. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece é o Senhor Jesus Cristo. Que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Que Deus abençoe a sua vida.